Olha essa história, uma criança de 5 anos pendurada na janela do quarto andar de um prédio. Foi essa situação dramática que policiais militares encontraram na 702 Barra 3 Norte. A nossa produtora Carolina Rabelo acompanhou. Ele estava naquela última janela lá, aquela lá, onde eu estou tampando ali. Quarto andar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Pendurado lá, ali ó. E você estava fazendo o que em casa? Na janela? Nós solicitamos ali o porteiro que nos auxiliasse para chegar até o apartamento. Assim que nós chegamos no apartamento, a gente bateu no apartamento e começou a chamar ele para perto da gente e fazer algumas perguntas para ele. Quais foram as perguntas que vocês fizeram? Eu comecei a perguntar lá se ele estava com a chave da porta. Ele falou que não. Ele estava chorando ainda. A gente pediu para ele se acalmar um pouquinho e parasse de choro. E a gente estava lá para ajudar ele. Eu ia pegar uma chave minha e abrir a porta lá para ele. O próximo chamou o chaveiro porque ele não sabia se daria tempo do bombeiro chegar. E aí o chaveiro rapidamente abriu. Quando a gente abriu a porta, ele estava só de cueca, estava meio assustado. E chamamos o porcelo de tutelar. E aí ele falou o que da mãe dele? Que ela costuma ficar sempre fora? Sim, parece que ela fica sempre fora. Parece que ele está de férias. Esses dias todos, ele estava em casa sozinho. A mãe está muito errada. O que acontece? A criança, a única responsabilidade dela é manter a criança em integridade física. Tem que manter ela protegida. E se ela tiver essa rescindência, ela pode perder a guarda do filho. Quando sua mãe saiu, ela falou para você que é para onde? É... o trabalho. É? E aí ela te deixou sozinho? Sim. Uma criança dessa idade, sozinha em casa, com uma janela, sem nenhuma rede de proteção e sem alimento, no máximo ela comendo uma coisa que ele consegue pegar, é um absurdo. Então, vamos lá.